Policiais encontraram no início da noite deste domingo em Juara o corpo do dentista Josilei Gaspar. Ele estava desaparecido desde a noite de sábado, quando bandidos invadiram a chácara de sua propriedade e o levaram junto com a sua caminhonete. Na manhã de ontem, policiais do Gefron encontraram o veículo do dentista na região de Cáceres. Familiares perceberam o sumiço de Josilei na noite de sábado quando chegaram na chácara. Eles encontraram o local revirado com indícios de roubo. Ao checarem as imagens das câmeras instaladas na propriedade, viram que três homens invadiram o local e levaram o dentista. No início da noite, o corpo de Josilei foi encontrado. Ele foi morto com um tiro na nuca e estava com as mãos e os pés amarrados. A polícia militar prendeu na manhã desta segunda-feira dois suspeitos de terem sequestrado, torturado e assassinado o dentista. Eles estavam escondidos em uma região de mata próxima à cidade de Cáceres. Os dois foram vistos por moradores de uma propriedade particular saindo da mata. As testemunhas acionaram a PM, que conseguiu prender a dupla. Com eles, foram encontrados o óculos de sol e a aliança de casamento de Josilei. Ainda conforme a PM, os criminosos confessaram que receberiam R$ 2.200 para levar a caminhonete até Cáceres. Lá, o veículo seria entregue para outra pessoa, que o levaria para a cidade de San Matias, na Bolívia, onde seria vendido. Eles foram levados para a central de flagrantes, onde vão ser ouvidos formalmente pelo delegado no começo da tarde de hoje. Lá, o veículo seria vendido.